A brucellose é uma doença infectocontagiosa que acomete muitos rebanhos brasileiros e é provocada por bactérias e gera grandes impactos, visto que causa problemas reprodutivos, sendo responsável por 20 a 25% de perdas na produção de leite. A vacinação contra essa doença é obrigatória. A brucellose hoje no Maranhão é obrigatória, é uma vacina obrigatória para a brucellose, só das fêmeas de 3 a 8 meses. A brucellose é uma doença que também pode ser transmissível ao homem através do leite e da carne mal cozida. E também além de gerar prejuízos econômicos aos criadores, como o animal na gestação, ele aborta o animal, então isso daí já seria um prejuízo muito grande aos criadores. A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, a AGED, tem orientado os criadores quanto à importância da imunização dos rebanhos. A AGED vem controlando justamente essa obrigatoriedade da vacina das bezerras, de 3 a 8 meses. Lembrando que é só das bezerras das fêmeas de 3 a 8 meses de idade. O criador se dirige a uma casa agropecuária, aqui temos várias e cada uma tem um representante, um veterinário, que essa vacina é perigosa. O criador não pode vacinar se não for treinado pelo veterinário, então o veterinário é obrigatório ao veterinário vacinar ou alguém treinado por ele. Os sintomas da doença em humanos são sinais comuns, o que dificulta o diagnóstico, sendo febre, mal-estar, calafrios, fraqueza, dores, entre outros. E diferente da afetosa, não há uma campanha específica para vacinação contra a brucellose. Devido a obrigatoriedade, as bezerras, quando tiver nessa idade, que será de 3 a 8 meses, a qualquer momento o criador pode fazer essa vacinação. Essa vacinação é feita anualmente, como é que funciona? Essa vacina é feita apenas uma vez na vida, esses animais são vacinados apenas uma vez, por isso que na hora da vacinação é recomendada que se ferre o gado, para poder identificar qual a bezerra foi vacinada, para que ele não seja revacinado outra vez. O criador que não vacinar pode ficar impedido de tirar qualquer documentação na AGED. Não tem punição, apenas há uma restrição. No momento que o criador for emitir alguma documentação, o sistema vai identificar que esse criador não vacinou contra a brucellose e ele fica impedido de tirar qualquer documentação na AGED. Aqui na Regional de Santo Teneis, esses criadores que têm esse tipo de animal, eles têm comprovado essa vacinação? Sim, os criadores, essa campanha já vem orientando eles há vários anos, então eles já estão cientes e eles estão usando já dessa vacina para imunizar seu rebanho.